Música Domingo 17 de junho de 2014, um dia histórico para Santos. Foi a inauguração do Museu Pelé no Valongo. A cerimônia reuniu autoridades como o vice-presidente Michel Temer, o governador Geraldo Alckmin, além do próprio Rei Pelé. Os pronunciamentos enalteceram a importância deste novo equipamento para Santos, que trará o mundo para a cidade. Pelé fez muitos gols. Para ser mais exato, 1.281 gols. Número que faz dele o maior artilheiro da história do futebol. O número de gols impressiona, mas como dizia Carlos Dumont de Andrade, o difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols como o Pelé, é fazer um único gol como o Pelé. Em 1958, portanto há 56 anos, um rei, quando o Pelé foi coroado nos campos da Suécia. Então, parabéns, o Pelé, é uma grande alegria. Porque, naquela época, ninguém conhecia o Brasil. Hoje, na inauguração do meu museu, nós estamos fazendo a Copa do Mundo aqui e todo o mundo está voltado para cá. Então, senhor prefeito, realmente é um presente de Deus. Então, pode estar certo, prefeito, que Deus está abençoando a nossa cidade. Foi daqui que eu saí. Muito obrigado. Certamente vai ter um outro patamar em termos de turismo internacional com a entrega desse equipamento, que será um dos mais vitados do Brasil e do mundo. Mas ele está em Santos, o Museu Pelé é nosso! Terá uma repercussão não apenas nacional, mas internacional. E eu vejo que está marcado para o futuro, porque daqui a 100 anos, Pelé, daqui a 200 anos, quando alunos de escolas médias e superiores virem a Santos e visitarem esse museu, vão verificar que o seu nome está inscrito definitivamente na história do Brasil. Aberto nessa segunda-feira, dia 18, para o público, o museu traz uma exposição com peças históricas da trajetória do atleta que se consagrou o rei no mundo todo, com uma réplica da taça Jules Rimet. Logo na entrada, uma mesa interativa também conta a história de Pelé. E no espaço tecnológico, é possível chutar para o gol e ver a imagem holográfica do Pelé, além de outros jogos como o Peboli. Santistas e torcedores do Brasil afora podem visitar o Museu Pelé de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Vai menino, joga a bola, vai livrar a mão.